O Brasil registra o primeiro caso de varíola dos macacos. Um homem que viajou para a Espanha está isolado no Hospital Emílio Ribas, na Zona Oeste de São Paulo. O resultado dos exames deve ser divulgado ainda hoje. A Organização Mundial de Saúde alerta que não deve haver pânico e que não houve mortes associadas à doença. O Instituto Adolfo Lutz analisou uma amostra de material colhido do homem de 41 anos. Ele passa bem e teve os sintomas depois de retornar da Espanha e Portugal. O Ministério da Saúde informou que outros casos estão em investigação no Brasil. Uma mulher de 26 anos também está sendo monitorada em São Paulo depois de viajar ao exterior e retornar com suspeita de ter contraído a doença. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, gânglios inchados, calafrios e exaustão. Entre um e três dias depois do surgimento da febre, o paciente desenvolve a erupção na pele, que geralmente começa no rosto e depois se espalha pelo corpo. As lesões passam por cinco estágios antes de cair e a doença pode durar de duas a quatro semanas. De acordo com a OMS, as principais formas de transmissão são por contato com o vírus, de pessoa para pessoa, por contato com fluidos corporais, como sangue e pus. Ainda não se sabe se pode se espalhar por sêmen ou outros fluidos. Também pode ser transmitida de mãe para filho pela placenta ou durante o parto. Feridas na boca também podem infectar, o que leva a crer que o vírus pode se espalhar pela saliva. Ainda não há informações sobre a transmissão por pessoas sem sintomas. Apesar da preocupação com a doença, a OMS diz que não há recomendação para a vacina e que o risco para a saúde pública mundial é moderado. A OMS já confirmou pelo menos mil casos em 29 países além da África, onde a doença é endêmica. A boa notícia é que as medidas de prevenção são as mesmas usadas contra a covid-19. Higienização, uso de máscaras e distanciamento social. Qualquer pessoa com uma lesão na pele, que muitas vezes pode lembrar um herpes, por exemplo, deve procurar um atendimento presencial para investigação adequada dessa lesão de pele.